E vamos começar essa edição falando desse calor que a gente está sentindo aí em excesso e que tem feito as contas de energia dispararem aqui no Piauí, né? Na última segunda-feira foi registrada a maior demanda de consumo de energia dos últimos 10 anos aqui em Teresina, chegando a alcançar um pico de consumo de 905 megawatts. Foi neste dia também que a capital registrou a maior temperatura do ano, 40,2 graus. E como fica a conta de energia aí da sua casa nessa época de BR-Obró, hein? Manter o consumo igual ao do primeiro semestre é quase impossível. Mas que tal começar a tomar medidas bem simples que não vão te deixar no calor e podem aliviar um pouco o bolso? Um levantamento encomendado pelo Laboratório de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília revela os maiores vilões em relação ao consumo de energia. No topo do ranking aparece o ar-condicionado, seguido pelo chuveiro elétrico, geladeira, máquina de lavar e o ventilador. E como praticamente todos os equipamentos que aparecem na lista dos vilões do consumo de energia são de uso indispensável no dia a dia, a principal recomendação é ficar de olho no que dizem os especialistas e assim garantir um pouco mais de economia no período. O professor Marcos Lira, engenheiro eletricista e orienta sobre a melhor forma de usar esses aparelhos. No caso do ar-condicionado, o tempo de uso faz toda a diferença. A recomendação que a gente dá para o ar-condicionado é usar uma temperatura em torno de 22, 23 graus, fazer uma programação que você possa deixar ali pelo menos uma hora ele sentindo só a temperatura do ar-condicionado e a manutenção. A manutenção desse equipamento é extremamente importante. O chuveiro elétrico é outro equipamento que merece atenção especial. Se usado por até 30 minutos por dia, ele consome cerca de 90 kilowatts por mês. Para se ter uma ideia, esse gasto é maior do que o de uma geladeira que passa o dia todo ligada. No caso do chuveiro, como eu não tenho como mexer na potência, eu vou mexer onde? Na duração de funcionamento desse equipamento. Então, aqueles banhos muito prolongados, não dá para a gente ter esses banhos com chuveiro elétrico. Banhos rápidos, enquanto eu estou utilizando esse chuveiro, porque eu tenho ali 4 mil watts de potência. Então, são 4 kilowatts que eu consumo durante uma hora de banho. Então, não dá para a gente tomar esses banhos prolongados. Sobre a geladeira, a principal dica é evitar o abre e fecha com muita frequência. Toda vez que eu abro e fecho a geladeira com muita frequência, eu vou exigir que a recomposição dessa temperatura interna da geladeira, ela absorva um ar quente. E toda vez que eu vou absorver esse ar quente, eu vou aumentando o esforço do compressor para restabelecer essa temperatura. Uma outra coisa é verificar o grau de isolamento da borracha da geladeira, porque com o tempo essa borracha vai ressacando. Já na hora de lavar a roupa, o mais indicado é fazer tudo de uma única vez, ao invés de alternar o uso da máquina. É juntar a máxima quantidade de roupas para lavar ali uma vez por semana, e aí eu evito esse processo de consumo de energia, porque o ciclo de uso dessa máquina pode levar até uma hora, uma hora e meia, dependendo do programa que você coloca. Então você deve juntar a quantidade máxima de roupa para usar uma vez só e gastar a mesma quantidade de energia para fazer um trabalho ainda maior. O ventilador é outro aliado indispensável neste período. Mas é preciso ficar de olho na limpeza do equipamento. Se eu não faço essa manutenção, a sujeira que vai se acumulando no eixo desse ventilador, ele pode provocar o travamento e esse eixo parar. Esse eixo parado, eu estou forçando essa máquina, eu posso ter inclusive um princípio de incêndio nesse ventilador. Então o cuidado que a gente deve ter é com a manutenção, com a limpeza das partes que compõem o ventilador. E atenção ao passar as roupas. A dica é fazer todo o trabalho de uma única vez, ao invés de usar o ferro aos poucos. Não passar aquela roupa diariamente. Juntar a roupa que eu tenho, por exemplo, da semana, porque aí você vai aquecer uma única vez o ferro para passar essa quantidade de roupa. Porque se um dia você vai e aquece o ferro para passar uma calça, no outro dia para passar uma camisa, no outro dia para passar uma saia, você está desperdiçando essa energia, porque você aqueceu o ferro em uma quantidade desnecessária para passar uma única peça. Além do uso racional dos equipamentos considerados campeões de consumo, outras dúvidas são bastante comuns. Entre elas, os aparelhos desligados, no formato stand-by. Por menor que seja a energia consumida, ainda há um consumo registrado, mas de fato não são eles os impactantes para o aumento do consumo de uma residência. As lâmpadas de LED podem se tornar grandes aliadas. Estudos apontam que elas geram uma economia de até 85% em relação às incandescentes. Principalmente nesse momento em que muita gente pensa em fazer uma permuta dos equipamentos para equipamentos mais eficientes, seja o ar-condicionado, o ventilador e a lâmpada, a lâmpada de LED, sim, ela reduz, ela é um consumo menor com eficiência maior. Toda a economia é bem-vinda nesse momento que a gente está demandando demais da energia elétrica, do abastecimento de energia. E aí a gente acaba, às vezes, passando do ponto, mas em nome desse momento de bem-estar que a gente quer ter em casa.